Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bob, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Estamos começando mais um patrulhamento ostensivo, hoje vamos de spin e radiopatrulha, mano Vai vendo meu colega aqui na frente, ó O Steve tá aí, Steve, manda um salve pra rapaziada aí Tá tímido, rapaziada, ele não curte muito conversar não Já vou mandar esse vacilão encostar aqui, ó Tá na minha frente aqui, ó, vamos tentar pegar a placa do veículo Pra quem já é inscrito no canal já tá ligado, né mano? Já deixa o like pra não esquecer Se estiver vermelhinho porque você não é inscrito, se inscreve nessa bagaceira desse canal aí que tem conteúdo todo dia, demorou? É o seguinte, ó, Léo Ramirez O cara passou em dois sinales vermelhos ali atrás e tá fazendo de boa aqui, ó Mandei ele encostar, vamos ver se ele tá dando certo, acho que ele vai encostar Fica atento aí, Steve Vamos lá Deixa a porta aberta Fica de olho nele, Steve Acerta o pneu, bora, Steve, bora, 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 bora Entra, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Ó, tem alguém que acha que tava dando cobertura pra ele, Steve Vai, 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 cadê o cara, mano? Meteu uma fuga lá, ó, vamos chamar o Águia Pé de... Nossa, quase, irmão. Nossa. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? O cara quebrou pra cá. Cama de cima. Hum, perdi o cara, irmão. Cadê o vagabundo, velho? Perdi o cara, mãe. Perdi o cara, já era. Meteu o fuga. Ó, o agachou, o agachou, ó. Vambora, 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 vambora. Vamos dar de cara com ele aqui, ó. Ó, tá na mão. Tá na BR, tá na BR. Ó, jogou... Ó, aqui tá a mão do pacotão de droga aqui que ele jogou, ó. Vambora. Vambora. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Ferdem o cara, não. O agachou ele pra gente aqui, ó. Tá no visual. Ó. O vagabundo tá na mão. O que é essa cor ligada aqui, né? Vai, 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 vai. A gente bala, Chico, sem dó. Aí, furou, acertou. Boa, garoto. Turou mais um. Vem, 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 vem. Só um totózinho, Chico. Boa. Mata o cara não, Chico. Bora, 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 bora. Boa, boa. Agora já era, mano. Bora. Só um totózinho, Chico. Vai, vagabundo. Já era, já era agora, Chico. Desce, 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 desce. Tá na mão. Vai, 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 vai. Bora, desce do carro agora. Desce do carro. Bora, 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 bora. Nossa, tomou só um na nuca, Chico. Bora, 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 bora. Entra aí. Vagabundo morreu, não? É outro cara aqui, Chico. Toma cuidado aí, ó. Deve estar dando cobertura pra ele. Toma cuidado. Desce, desce, desce. Vai atropelado lá. Tá tirando. Cadê o cara, velho? Tá tirando, mano. Cadê do carro? Peguei. Respeita, porra. Caramba, o cara tava dando cobertura pra ele aqui, rapaziada, ó. O cara tava com bastante droga no veículo aqui, ó. Que não, irmão. Olha aqui, ó. Calma, 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 calma. Olha aqui, ó. O cara tava armado aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem, mano, ó. Que isso, mano. Já explode o like nessa bagaceira, mano. Que não, vacilo. Mano, vou ter que mexer aqui, ó. Deu muito ruim aqui. Os mods atualizou. Vou nem chamar... Tentar reanimar, não, mano. É vela preta isso aqui. Saca o preço, porra. Olha aqui, eu vou pegar aqui. Olha o que o cara tentou dispensar aqui, galera. Cadê? Ó, ó, ó. Calma, 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 calma. Não, não, não. Me atropela não, tia. Calma aí, tá tudo tranquilo. Aqui, rapaziada. Ó o tamanhão do pacotão de droga, ó. Os caras jogaram, ó. Coletei, coletei. Vambora, bora, chive. Bora, 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 bora. Que zona que virou aqui, mano. Olha o PT que virou a rua aqui, mano. Deixa eu tirar a VTR. Ó o cara de moto ali, chive. Vamos encostar aqui. Ó, o ML já tá ali fazendo trabalho no cara, ó. Agora esse aqui é o seguinte. Esse vacilão que nós vamos tentar reanimar ele. Chamar o SAMU. Pera aí, chive. Entra aí, chive. Deixa eu ter medo de deixar ele aqui, ó. Compartilha e comenta aí se vocês estão gostando do vídeo, rapaziada. Eu quero ver mil likes nessa bagaceira, hein. Vamos que vamos. Pera aí, ó. Não, não, não. Esse aqui não, mano. Não, mano. Deu ruim, ó. O ML já vai meter o cara no saco preto, mano. Ia chamar o SAMU. Esse cara era importante a gente revistar ele. Mas já era. Saco preto. Vamos revistar o carro e ver se a gente acha alguma coisa aqui dentro. Espéio de pimenta. É, mano. O cara era foragido da justiça ali, ó. Saco preto. Já era. Vamos mandar o Gui buscar aqui o guincho. Vamo vazar que aqui já deu. Vambora, vambora, vambora. Hoje tá como? Bate a zirma o cachorro no meio da rua. Olha isso. É, pessoal. Seguinte, ó. Tamo de volta aqui. A gente recebeu uma denúncia que tava tendo uma atividade bem suspeita. Naquele... Naquele caminhão de carro forte ali, ó. A gente tá parado aqui já tem um tempinho. A gente não tá vendo ninguém lá perto do carro forte. Vamo tá... Tá dando uma checada lá. 19-7, we have a secure deposit armoured car in Square Victoria. Copy that, 19-7. We'll contact their dispatcher. E aí... Justine... Tem um rapaz aqui, ó. Trocou ideia com ele,ix? Cautela, hein? E aí, meu senhor, tudo bem? Deixa eu saber onde a denúncia estava tendo um atitude suspeita aqui próximo ao carro forte do senhor. O senhor confirma a informação? O senhor é funcionário? Quem está dirigindo o veículo aí com o senhor? Tem como o senhor me mostrar sua documentação, por gentileza? Quero ver sua documentação. Agora, irmão. Nossa senhora, olha isso, mano. Cara, você viu isso aí? O cara já estava querendo meter o... Ia meter o... Tá maluco, tio. Tem treta aí, Steve. O cara aqui não era funcionário porra nenhuma, irmão. E agora? Que ferrou aqui, ó. Dá mais uma olhada aí, Steve. Vê se não tem mais ninguém. Cadê os outros... Ó, ó, ó. Cadê os outros caras, mano? Não é possível que esse cara estava sozinho no carro forte. Tem um cara aqui dentro ou não? Não consigo ver, mano. Não, tá vazio. Vamos ver aqui atrás. Alguma treta aí, mano. Tá new aqui, Steve. Sem novidade. Bom, segundo copão passou pra gente. O cara já está morto aqui, mano. Não tem o que fazer aqui. Está saindo outro cara. Está saindo outro cara. Está saindo outro cara. Vai, Joe. Levanta a mão. Levanta a mão. Bora, sem gracinha. Vai. Bora, bora. Levanta a mão, gente. O vacilo. Não vem querer tirar em mim, não. Cuidado, Steve. Ó. Cuidado, Steve. Cuidado, Steve. Cuidado, cuidado. Tem mais gente vindo aí, Steve. Tem mais gente aí, ó. Tem mais cara aí, ó. Fica atento, Steve. Fica atento aí. Me ajuda. Vou pegar a pistola dele aqui, ó. Está na mão a pistola. Os caras roubaram o carro forte, pessoal. Tem mais um cara aí, Steve. Vamos atrás dele, vamos atrás dele, vamos atrás dele. Aqui está new. Vamos atrás do cara. Vamos embora, vamos embora. Chama o IML aqui, ó. Bora, já chamei o IML. Tem mais um cara que tentou dar a fuga aí. Vambora, Steve. Vou chamar uma VTR para dar um suporte aqui. Vamos que vamos. Ó, o cara já se invadiu do local. Já era, já era. Perdemos. O IML chegou aí. Vamos continuar nosso patrulhamento aqui na região. Ó, pegamos uma ocorrência, pessoal. Vambora. Bora, bora, bora. Parece que estão tentando resgatar um preso lá da delegacia aqui próximo, ó. T sim, ó, bumps. Tregada, bora, bora, bora. E aí, ó, oi, oi! Ó, a bala tá comendo, pessoal. Escutem tiro, ó. Tiro, 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 tiro. Tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Tô tomando, ó. Pega a cover, pega a cover. Me tranca, me tranca. Fiquei me tranca. Tá armado, tipo, tá armado, tipo. Tá de farda, tá de farda. Eles estão de farda. Eles estão de farda, estive. Tá de farda, tá de farda. Eles estão de farda. Boa, boa, boa. Tem um estive lá. Olha isso que o vagabundo, mano. Tá na mão, tá na mão. Olha aqui, ó. Quem que ele veio resgatar o cara aqui, ó. O cara tava camuflado de polícia, mano. O vagabundo. Olha a arma que ele tava aqui, ó. AK-47. Polícia porra nenhuma, vagabundo. Valeu, Steve, valeu. Mais um aqui. Vamos olhar lá embaixo agora. Cuidado aí, Steve. Vamos olhar aqui tudo. Conseguiu resgatar, tirar o preso daqui, ó. Vagabundo. Boa. Tá na mão, tá na mão. Consegui pegar o cara, rapaziada. Olha isso, mano. O cara tava vazando com o preso daqui já, velho. Que não, já era, mano. Quero ver o like nessa bagaceira, mano. Rádio Patrulha com um milhão aqui. Já era. Vamos chamar o IML. Rapaziada, explode o like. Tamo junto. Mais um episódio de vida policial com tiroteio. Porrada e bomba pra vocês do jeito que vocês gostam. Eu vou ter que arrumar os modos. Os modos atualizaram. E... Tá muito bugadinha as pastas. Ó, vamos ver se o cara tinha alguma coisa aqui, ó. Cigarro. Tinha mais nada com ele, mano. Vamos ver o outro aqui enquanto isso. Pessoal, esperar o pessoal do Samu chegar. Vamos revistar aqui, ver se esse cara tinha mais alguma coisa com ele. Olha lá, aquele Alex... Alex... Alex Sander, ele era o bandidão, ó. Show de bola. Johnny Eliott, o cara que tava disfarçado de PM aqui. Rapaziada, explode o like. Tamo junto. Compartilha esse vídeo. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.